E a pensão por pet, André? Pai de pet, cara, não dá a me entender. Cara, isso aqui é uma outra doideira. E como o Estado, ele já tá... Ele já tá, tipo assim... O Estado, ele já tá cansado de fuder com as pessoas. Né? Tipo assim, ele já não quer mais que as pessoas namorem ou tenham relacionamentos. Aí ele cria a pensão pet. Vocês viram essa porra de pensão pet? A mina botou um cara na justiça, porque eles eram namorados e tal. E se separaram e... Cara, quem... Cara, eu não tapa na tua orelha, cara. Sabe aquele casal de namorado que a primeira coisa é... Ai, vamos comprar um cachorro. Ai, eu comprei um cachorro. Aí compra um filho da puta de um cachorro que compra uma ração que é 70 reais o quilo. Sabe qual era? Ai, esse aqui... Ai, esse cachorro aqui é um cachorro mais legal. É o Frank Frontis de não sei o que lá. Isso é... Aí vai ver o cachorro é todo doente. Sabe esses cachorros de raça? É tudo doente. É tudo... É tipo primo com primo. Sabe? Nasce com o queixinho esquisito. Nasce com o queixinho estranho. Esses cachorros de raça... É tudo... Foi feito... Hamster com não sei o que lá. Cachorro com aranha. Sabe? O macaco com guaxinim. Ai, sabe aquele cachorro que parece... Tá ligado? Parece o slot dos goonies. E ai vai ver a porra do cachorro. Tem um monte de problema, né? Tem que dar um monte de vacina. O bicho tem osteoporose com dois anos. Tem que operar dez câncer diferentes. Porque o bicho não era pra desistir. Ele é bonitinho? Ele é bonitinho. Bota uma fotinha no Instagram. Parece que o bichinho é lindo. Aí caga no chão. Mija no chão. Não segura a bexiga. O bicho é todo fodido. E tem que comprar a raça de setenta reais o quilo. Aí o que que acontece? Malucos terminam o relacionamento. Que os relacionamentos hoje não duram mais que oito meses. Né? Malucos terminam o relacionamento. A mina ou o cara fica aquela porra daquele bicho comendo setenta reais o quilo. Tu imagina tu ter que comprar, cara. Uma peça de picanha. Uma peça de picanha. Vamos precisar de uma peça de picanha. Peça de picanha. Vamos botar no Google Images. Tem gente que não sabe o que que é. Tem gente que ainda não comeu. Olha isso aqui. Tu imagina tu ter que pegar uma peça de picanha dessa aqui toda semana e largar pra aquela porra daquele cachorro, irmão. Tu imagina tu ter que pegar uma pecinha de picanha dessa aqui e largar pra aquele filho da puta que come uma raça que custa setenta reais o quilo. E aí o Estado viu que isso aí é um serviço. Tá onde é civil? Tá onde é civil abandonar um pet desses? Tá onde é civil abandonar um pet desses? A pessoa lá, não sei se era homem ou mulher, mas a pessoa colocou o namorado ou namorada na justiça cobrando uma pensão pet. Três pau por mês, irmão. Eu falei, cara, é três pau por mês. O que que esse cachorro come? Eu imaginei um mastife. Eu imaginei um mastife. Quer ver aqui? Dog, mastife. Eu imaginei um mastife. Não imaginei outro cachorro, não. Eu imaginei isso aqui, ó. Tibetano. Mastife, tibetano. Dog, mastife, tibetano. Eu imaginei isso aqui, ó. Eu não consegui imaginar outra coisa. Eu imaginei um cachorro de setenta, oitenta quilos, cara. Eu não consegui imaginar um outro tipo de animal que come três mil reais por mês. O que precisa... Mas sabe por quê? É, o bicho não come três mil reais por mês. É que esses namoradinhos aí de Instagram... Essa gurizada da namoradinha... Sabe namoradinho de Instagram? Saca? Aquele casalzinho que todas as fotos têm que estar junto. Ai, o cachorrinho. Ai, olha a comidinha que a gente comeu. Ai, olha o sorvete. Entendeu? Tudo, tudo tira foto, né? Esses namoradinhos da grega. Ai, eles compram esses cachorros. Cachorro de verdade é isso aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Cachorro de verdade é isso aqui, ó. Cachorro de verdade é isso aqui, irmão. Dá uma olhada aqui. Cachorro de verdade é isso aqui, irmão. Minhas filhas querem um cachorro. Eu falei quando o pai e nós tiveram essa casa, nós vamos lá no canil buscar um cachorro. E se ele não for caramelo, eu nem quero essa desgraça. Tu tem noção? Um cachorrinho desse aqui... Olha, esse aqui parece o... Eu tinha o... Um cachorrinho assim. Cara, a questão é a seguinte, irmão. Esse cachorro aqui, um caramelinho desse aqui, pega a chuva. Pega, tá ligado? Pega a bicha de pé. Pega a frieira. Pega a caspa. Cara, um cachorro desse aqui é quase um tanque de guerra. Aí, esses casalzinhos de Instagram, eles compram aqueles cachorrinhos com nomezinho frufruzinho e comem uma ração de 70 reais. Tem que ir todo mês no pediatra, no dog, no pet dog lá. Tem que ir dar banho uma vez por semana porque o bicho cria uma casca aqui e não sei o que é lá. Aí, pô, aí gasta três pra dormir mesmo. Sabe qual é que era? Cara, eu tenho certeza que se esse casal tivesse pegado um desse aqui, um caramelinho desse aqui, cara... Cara, que coisa mais linda, meu. Eu tinha um dog caramelo desse aqui que era chamada Odete. Era chamada Odete, o nome do meu último caramelinho. Mas o que acontece é o seguinte, esses namoradinhos, cara, eles têm que pegar um doguinho desse aqui, irmão. Isso aqui, cara, se der comida, come. Se não der, ele come um pedaço de um sofá. Sabe qual é que era? Isso aqui, se tu der a ração de 70 reais pra um dog desse aqui, o bicho, ele expele o bagulho. Tem que comprar aquela ração que é 3 reais o quilo. A ração que é 3 reais, o sacão de 30 quilos da ração, tu compra por 19,90 na precária. Esse é o dog que você tem que comprar, irmão. Come qualquer coisa, se não tiver coisa pra comer, ele come pé numa mesa, uma almofada. E aí vem o Estado e fala, não, se o cara abandonar o pet, a pessoa pode pedir uma pensão pet. Aí pede lá 3 pau por mês. Eu falei, cara, eu não gasto 3 mil reais por mês pra alimentar as minhas duas filhas. Eu fiquei imaginando que pet é esse, irmão. Come melhor que as minhas filhas. Esse pet tá indo em escola particular, com plano de saúde top, comendo do bom e do melhor todo dia. Não tem outra explicação, cara. Mais um benefício do Estado aí, cara. Ferrando com... A minha dica desse vídeo, dessa live stream aqui, é o quê? Não namore. Antes nós já falamos de não ficar com mulher casada, nem com mulher solteira. MIGTAL é nóis. Tamo indo nos MIGTAL aí. MIGTAL MIGTAL